Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Triunfo do Amor? É só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like para estar ajudando o nosso canal. Vamos lá! Padilha e Escorpião roubam o dinheiro de Bernarda na novela Triunfo do Amor. Tudo acontece quando Bernarda está contando seu dinheiro. Os homens estão disfarçados com uma máscara. Bernarda ouve uns barulhos. Ela vai ver o que é, mas os dois homens chegam por trás dela e a desmaiam. E eles a mordaçam e a amarram em uma cadeira. Quando ela acorda, ela fica assustada e diz Malditos, malditos, levaram tudo. Padilha diz a Escorpião que todo o dinheiro que roubaram vão dividir e eles ficam ali com todo o dinheiro de Bernarda. E aí pessoal, o que acharam disso? Gostaram? Comentem nos comentários a opinião de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para estar ajudando o nosso canal. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fui.